Hoje o Sistema Atalaia de Comunicação está em festa. A Rádio Atalaia M, a primeira emissora do grupo, completa 55 anos. A rádio é referência no Estado, tendo sempre como foco a defesa da democracia, levando aos sergipanos a melhor programação musical e jornalística. Uma emissora do Sistema Atalaia de Comunicação. Seu Ranulfo segue a vida assim, ligado nas rádios do Sistema Atalaia de Comunicação. Eu não perco a programação não. Agradeço muito ao doutor Walter Franco pelo grande trabalho que ele faz, né? Tanto na televisão e no rádio. Agora é a Nova Brasil, né? Transamérica. Transamérica, é. Morador do bairro Santa Maria, não é de agora que Ranulfo é fiel à emissora. Ele lembra da programação da antiga Rádio Atalaia M? Nunca perdi, não. A Rádio Atalaia, direto. Quem mais o senhor lembra? FIAR, me lembro do meu Antônio Oliveira, Fernando Dória, né? Fernando Dória também. E vários amigos que tinha de rádio que ouvia direto, nunca perdi, não. A Rádio Atalaia é comandada pelo empresário Walter Franco, que não tem medido esforços para melhorar a qualidade da empresa, investindo em equipamentos mais sofisticados. O estúdio AM é considerado o melhor e mais bem equipado do Nordeste. Hoje já são 55 anos dessa história das rádios do sistema Atalaia de comunicação. A conhecida Atalaia AM foi fundada em 1968. Era o início da história de uma comunicação democrática e comunitária, com a cara do povo sergipano. A Rádio Atalaia começou com uma programação totalmente musical. O ouvinte contava com mais de 20 horas de música. E sabe de onde surgia tudo isso? Daqui, do prédio do Antigo Hotel Palace. E o doutor Augusto Franco me chamou para instalar a Rádio Atalaia. E então eu fiz a Rádio Atalaia a partir dos primeiros tijolos que foram feitos na torre, lá no Rio do Sal, por ali, onde tem a torre da Rádio Atalaia, ainda existe a torre por lá. Nós criamos e instalamos os estúdios da Rádio Atalaia no prédio do Hotel Palace. Nós tínhamos três salas ali, que eram de doutor Augusto, que ele botou a rádio lá. Foi aos 20 anos que o radialista Aníbal do Cândido realizou o sonho de trabalhar na Rádio Atalaia. Aqui vivenciou o melhor da programação radiofônica, com um pop rock que só tocava na Atalaia. Só que não só eu, como qualquer locutor da época, tinha um sonho de trabalhar na Atalaia FM, porque era uma vitrine para outras emissoras, inclusive de fora do estado. Minha porta de entrada na comunicação foi sim aqui o sistema Atalaia de comunicação, que me deu a oportunidade, no ano de 89, assinar minha carteira como locutor da FM Atalaia. A FM Atalaia que era, na verdade, na época, uma rádio seleta, uma rádio pop rock. E lançamos um programa que era das 10 da noite às 2 da manhã. E teve uma audiência espetacular, tanto que na época foi o único horário da emissora que, segundo o Ibope, foi o primeiro lugar no horário. E a gente teve a gratificação, que era o Atalaia By Night, enfim, que era apresentado por mim. Nivaldo coleciona histórias e, com tantos anos de profissão, ressalta o divisor de águas depois da chegada da rádio Atalaia. O destaque vai para a programação local e a confiança no rádio Sergipano. As emissoras de rádio Atalaia sempre também tiveram seus programas, tanto musicais como também rádio e jornalismo. E sempre se destacaram justamente pela confiabilidade da sociedade no trabalho que é realizado na comunicação dentro do sistema Atalaia de comunicação. O repórter Douglas Magalhães chegou ao time da rádio Atalaia M para fazer esporte. Mas não teve outra. O baiano, que logo passaria parte da vida em Sergipe, enveredou pelo jornalismo policial. O repórter vivenciou casos que marcam sua profissão até os dias de hoje. Eu fiz futebol há muito tempo na equipe de Carlos Magalhães. Mas aí, naquela época, as rádios tinham a audiência matinal aquecida pelos programas policiais. E aqui tinha uma lacuna na rádio Atalaia M. E eu fui contratado para fazer isso. Pouco tempo depois estava na televisão também. Quer dizer, a rádio Atalaia M foi a minha porta de entrada. A primeira emissora do sistema Atalaia foi a minha porta de entrada para o sistema Atalaia. Não demorou muito para gerir o jornalismo da antiga rádio Atalaia M. Ao seu lado, parceiros que depositaram confiança em seu trabalho, como o saudoso Carlos Mota. Eu fui diretor de jornalismo da rádio por cerca de 20 anos. O cargo que me foi colocado lá, Carlos Mota. Carlos Mota acreditava muito em me prestar serviço. Foi assim que ela foi criada pelo doutor Augusto Franco. Prestar serviço à comunidade de rádio musical, que era antigamente, com jornalismo bem sentado, com grandes nomes do rádio. Carlos Mota, Deméval Gomes, Assival Gomes, Nazaré. Chicão da Paradinha. Chicão aqui recebeu um documento do Ibope, parabenizando pelos números de Chicão. Uma emissora que se dispôs desde o começo a ser parte da sociedade e no seu todo integrante dela. Uma emissora que pratica interatividade desde o começo, participando de todos os eventos e permitindo que o ouvinte participe desses eventos através da rádio, enviando o seu recado aos quatro cantos, por onde chega o alcance da rádio Atalaia. A Rádio Atalaia M foi ponte para a criação da TV Atalaia e de todo o Sistema Atalaia de Comunicação. Fundado pelo ex-governador Augusto Franco e hoje comandado pelo empresário e ex-deputado Walter Franco. O professor e radialista Wilder Santos teve contato com os dois meios de comunicação da empresa. Hoje virou ouvinte e telespectador do Sistema Atalaia de Comunicação. Normalmente era um motivo de satisfação. Aliás, sempre motivo de satisfação. Alguns casos que ocorreram na minha vida devido à participação dos ouvintes são verdadeiramente tocantes e enriquecedores. Ai de nós se Atalaia não existisse, não é? Todos nós, egipanos, somos apaixonados por esta empresa que muito faz pela evolução sócio-político-econômica do nosso estado. O Sistema Atalaia de Comunicação se renova a cada ano. A Rádio Atalaia, a precursora da empresa, ficou mais moderna. Em 55 anos, ganhou novas programações. Hoje é a Transamérica Aracaju, que sintoniza na 90.5. A rádio traz jornalismo e o melhor do pop nacional e internacional. Ao lado dela está a nova Brasil FM, na 93.5. A nova atualiza o ouvinte com notícia e com música popular brasileira. No interior do estado, o destaque é com a rádio Cidade 99, em Simão Dias. Em 1968, deu início a Rádio Atalaia, que hoje é a Rádio Transamérica FM. Em seguida, logo mais, a Rádio Atalaia FM veio como sendo a primeira emissora comercial do estado de Sergipe. Encerrando a programação local da Atalaia FM, nós fizemos uma parceria com a Rádio Jovem Pan, de São Paulo. Passamos a fazer a programação da Rádio Jovem Pan. Em seguida, o Sistema Atalaia firmou em parceria com a rede Mix, onde foi inaugurada a Mix FM Aracaju. Daí, então, dessa vez, logo mais, fizemos uma parceria com a rede Nova Brasil FM, de São Paulo. O rádio chega em qualquer lugar. Está num radinho comum, num carro, pela internet, na casa de quem precisa ter acesso à informação e também quer momentos de lazer. A confiabilidade do meio de comunicação está em alta. Assim também, caminham as rádios do Sistema Atalaia de Comunicação. Sempre com a marca da credibilidade do nosso Sistema Atalaia de Comunicação. Informação, música, esporte, lazer, cultura e etc. Música 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 Música